Oi! Jonão, vem cá. Demorei porque eu tava limpando o xixi dele lá, ó. A cara. Ah, finge que tá com sono. Ah, nem vou dar moral. Nem vou dar bola. Pelo amor de Deus. Tudo bem, família? Sejam bem-vindos a uma live. Olha como é que o cara tá louco da cabeça. Tá fazendo até live. Você vê, quando... Pra você saber que eu tô meio maluco, mano, é quando eu abro um vídeo ao vivo. Quantas pessoas... 20 mil. Não tem nem palavras, mano. Obrigado. O que que tá chegando aqui? Lucas, você pode compartilhar os links comigo? Ah, tá. Outra história. Isso aqui é coisa de... Show da Black Friday americana. Enfim. Vambora! É... O que que eu faço, gente? Leio... Ó a loucura. Começou. Nunca vi uma live sua, é verdade. Primeira vez. Eu queria ler o... Eu queria ler o nome, mas não dá pra ver. Só o meu que travou. Ana, só o seu que travou. Tá travado aí? Ei. Tô olhando aqui na outra tela, tá? Completamente de boa. Bom, mas eu vou explicar aqui. Depois, eu vou fazer um corte e essa live vai virar um vídeo. Mas hoje, a gente vai fazer um se rir aumenta mais um minuto de live. Porque eu já fiz as duas versões. Já fiz a versão se rir aumenta mais um minuto de vídeo com corte. Se rir aumenta mais um minuto de vídeo sem corte. E agora, ao vivo, né? Só faltava isso aqui, mano. Primeira live é isso. Eu já tinha feito outras, na verdade. Já fiz uma com a Trupe. Só que foi uma live de, tipo, dois minutos assim. E aí fica... Vocês estão me dando dinheiro! Cinco reais, cinco reais. Não, não precisa disso. Mas obrigado. Obrigado. Nem sei como que vai cair esse dinheiro aqui, mano. Porque eu não cadastrei nada. Mas obrigado aí. Quem manda dinheiro, fala alguma coisa. A Luara deu dez reais e falou, amo tanto você. Obrigado, Luara. Valeu. A Agatha falou assim, TED e live na mesma palavra. Emoji é sim. Verdade. Faz muito sentido, né, mano? Mas tô aqui, ó. TED e te amo. Valeu, NowX. Bom, vambora. A live no YouTube aqui, ela tem um pouco de delay, né? Porque eu falo um negócio. Daqui três dias que vocês vão me responder. Quer ver? Galera, que dia que é hoje? Olha lá. Ó, tá respondendo coisa de seis meses atrás que vocês estão falando aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus. Eu deveria ter me preparado um pouquinho mais pra esse dia, né, mano? Mas é aí que tá. Se se prepara, não faz, né? Foi como eu disse pra vocês. Eu só vou abrir live no dia que eu tiver afim. Aí hoje eu tava... E hoje ia sair um vídeo daquela série aconteceu desse jeito aqui. Mas eu falei, não, deixa eu abrir live. Deixa eu abrir live. Manda um oizinho, TED. Ih, vai começar com isso aí. Oizinho, Luara. Mas só porque você deu 20 reais. Se não, não ia dar oizinho, não. Compra aí seu pão. Obrigado. Cinco reais? Dá pra comprar dois. Dois filãozinhos. Vocês falam filão aí na cidade de vocês? Ou é só aqui, mano? Em São Paulo. Bom, vambora. Vamos começar? O Bruninho, que era meu antigo editor, hoje ele é o chefe da edição do Luan, no caso, fez um compilado pra mim. E aí eu falei assim pra ele. Falei, ô Brunola, seleciona aí. Olha que profissional. O cara faz edição ao vivo. Quer tela cheia? Tem tela cheia. Quer tela dividida? Tem tela dividida. Sem palavras, pra mim. Pro meu profissionalismo. Depois eu leio, tá? Os super chats aí, tá? Já, já eu leio, mano. E aí eu falei, mano, eu quero 23 minutos de compilado, porque o vídeo tem que ter no mínimo 10, ok? Pra não colocar só vídeos muito engraçados, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 40, 50 minutos. E não é isso que eu planejei. Pausa pro Yakult, peraí. E aí depois, repetindo, vou cortar isso aqui, vai virar um vídeo só no canal, pra quem não viu ver. Demorou? Então vambora? Vambora. Não dá pra ler o chat, mano. Não dá pra ler o chat, é muita coisa. E aí aqui pra mim aparece assim, ó, algumas opções de exibir ou ocultar o chat. Eu acho que quem manda a hashtag não entra, tá? Quem manda a hashtag não dá pra ver o seu comentário, porque tá bloqueado. E quem manda palavrão tá bem, né? Então vamos comportar? Vamos? Vamos fingir que é um pouquinho de ser humano aqui ao vivo? Johnão? Ah, ele vai deitar ali, ó. Ó. Olha lá. Ai. Vem cá, molecote. Deita aqui, ó. Deita aqui na caminha aqui, vem. Vem cá. Pra vocês verem que não é mentira, né, mano? Que ele me respeita mesmo, não é edição. Tá vendo? Não é, Johnão? Vem cá, mostrar aqui que você me respeita. Na frente de todo mundo aqui. Quantas pessoas? 27 mil pessoas. Vem cá, Johnão. Falar nada. Eu só sei que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um timer. Pra gente saber em que momento o vídeo vai acabar. Deu pra entender? Tá vindo aí agora. Ah, moleque. Você fez xixi errado, né? Por isso que atrasou a live, né, Johnão? Senta aqui. Fica aí. Vambora. Peraí, você acha que Deus quiser nada? Tá cortando. Aí. Agora sim, mano. Bora. Vambora. Tem até vinhetinha, ó. O cara fez até uma intrusinha aqui, mano. Pro compilado. Muito bom. Brunola. Vambora. O que tem aqui? Por que que não vai? Bora. De novo. Desde que Deus quiser. Tomara que não tenha nada que possa me comprometer aqui, perder meu canal, nem nada. Tô vendo que eu não vou rir, não. Vambora. Bob Esponja nasceu em 86. Lula Molusco em 85. Eu tô felizão da vida. E eu tô muito feliz aqui. E eu tô com a minha bicicleta. De rola aqui pelo CPX. Mas peraí, o Bob Esponja nasceu em 86, mano? O que é isso, Bob Esponja? Véio. Quase 30 anos já? Ou já tem 30 anos? Bom, não vou fazer conta aqui agora ao vivo, porque não tem corte. Aí eu vou passar vergonha. Vambora. As idades rápidas sobre K-pop. Você sabia que o K na palavra K-pop significa Coreia e não... Não é risada isso aqui, mano. Posso explicar a regra de novo? Isso aqui que eu fiz, ó. Não é risada. É ser feliz. Ser uma pessoa, ó, agradável. Risada é tipo soltar a coisa da boca, assim, ó. Entendeu? Então, por enquanto, 10 minutos mínimo aí o vídeo, mano. Vambora. Não, 10 minutos máximo. Aí. Corta, Luanzi. Dormi cedo. Minha cabeça às 12h46 da manhã. Como é que é? Não, isso é quem sofre de ansiedade, tá? Que não consegue pregar o olho. Ou seja, 76% da população, né? Eu fico assim também. Mas aí o que acontece? Eu tomo remédio. E deito. Direto. Corta, Luanzi. Não tomo remédio, não. Minha mãe, passa. Eu não vou te bater. Eu passei. Minha mãe. Ufa, ele colocou a musiquinha com, com, é, fininho. Senão ia tomar copyright aqui no meio da live, ia cair tudo. Eu não dei play. Nossa, o cara não sabe fazer live, mano. O cara não sabe. Para de colocar emoji de tomate, hein. Para de colocar emoji de tomate, que vocês estão estragando tudo, mano. Deixa eu dar play aqui. Putz, mas agora eu não sei mais o que eu faço, mano. Espera aí, essa risada conta ou não conta? Dei play aqui. Essa risada não conta, hein. Risada fora do vídeo não vale. Vamos. Aí. Beleza. Nem sei mais aqui. Vamos avançar aqui para um minuto. Só para ter dois minutos, vai. Que a gente ficou aqui dois minutos. Resenhando. Bora. Tá bom. A vida, a vida está difícil para vocês. Imagina eu que fui fazer o peijão, ó. Tá na tensão, ó. Deu tempo. Deu certinho o tempo aqui, né. Hã. Ó. Tá difícil para vocês? Imagina eu. Não vai matar alguém, né. Eu fiz o feijão e esqueci de colocar. Eu cozinhei o feijão e esqueci de colocar o feijão na panela. Mano, ela tinha um trabalho para fazer. Era colocar o feijão na panela. Como é que ela vai fazer o feijão e esquece o principal que é o quê? O feijão. Aí. Só porque eu falei. Ah, como que é a psicologia inversa. É o que eu falo para não colocar emoji de tomate. Vocês colocam emoji de tomate. Então vamos lá. Galera, coloca emoji de tomate aí, tá? Você vai me ajudar muito. Vai ser legal demais. Pronto. Arrumei. Tô pensando aqui. Pior que eu só dou risada com pessoas caindo, né. Quebrando ossos, fratura exposta. Me desculpa. Eu não gostaria de ser assim. Mas é. Será que o Bruno colocou isso, mano? Nossa. Vambora. Lá vai ele. Não. O que é isso, Bruno? Ela vai colocar a gente beijando no meu vídeo? O que é isso? Olha as ideias dele. Olha. Não. Não. Tem gente jantando aí. Para. Para, gente. É coca. Fanta. Olha as ideias dele. Eu falo. Bruno, presta atenção. Tem gente vendo aqui ao vivo. Não tem como cortar. Ele bota o cara mijando aqui. Puta, não adiantou minha psicologia inversa, mano? O que eu faço agora? Eu vou casar com o Pedro. E eu vou casar com o Pedro. O Pedro está cortando um pouco. Está cortando um pouco. Tudo bem. Eu vou casar com o Pedro. Ah, e aí, Peppa? E daí? Ou com o Dani. E eu vou fazer isso também. Talarica. Não é risada isso aqui, não, mano. É que a Peppa Talarica também não tem como segurar, né? Não tem jeito, não. Vai. Olha o jeitinho dele. Olha a mulher. Ai, olha. Eu quero que você está correndo, venha. Chegue. Chegue. Eu quero que você está. Tá bom, vai. Uma risadinha, vai. É porque, assim, se eu ficar me censurando tanto e falando, não, isso aqui não é risada. Eu não vou rir nunca. Então, cadê meu caderno? Cadê minha folha que eu preciso colocar aqui? Então, esse vídeo vai a 11, hein? A 11 minutos. Ih, já está com 4? Não, não tem como. Espera aí. Se for a 11, o vídeo vai acabar agora. Estou achando que vai no... Onde que a Rose colocou? O meu caderno preto. Cadê? Ah, espera aí. Calma aí. Vai a 11. Quer saber? Eu não vou esquecer. Não é tão difícil esquecer um número. Vai. 11 minutos. Estou sempre tido como chacota pelos meus amigos. Essa é a hora de eu mostrar a minha força. Que força? Segura que o mundão girou. Eu me esqueci na voz. Pega que essa aí é pedrada. Adorei essa música. Essa letra me comoveu. Eu fiquei quase chorei. Se eu não me controlo aqui, eu quase choro. Essa daí é um pouquinho menos melhor. Corta, Alonzinho. Essa daqui é um pouquinho melhor do que essa daqui, ó. Ai, vou estragar tudo. Que eu ia fazer uma piada, só que aí demora. Aí. Desisto de fazer piada ao vivo, porque não dá. Eu ia colocar a música do Moldrinha aqui, mano. Só vocês. TED, T3DD, ED. Eu não sou tão sad. Porque vejo TED. Antes eu conheci quando era pequeno. Antes eu assistia quase o dia inteiro. O cara quer fazer graça. Vai fazer piada ao vivo e não tem edição, não tem recursos. Eu não sei, mano. Eu não sei fazer essas coisas. Gente, vocês estão me dando dinheiro. Tem como parar. Pode parar, tá? Porque depois eu nem sei como é que eu faço pra... Nem sei como é que eu faço pra ver os dinheiros que vocês me deram e as coisas que vocês comentaram, mano. Tá? Mas obrigado aí. Quem deu, obrigado aí, mano. Dolinho. O negócio é fanta aqui. Não vem com Dolinho. Que tal... Pera aí. Vambora. Então foi a 12, né? 12 minutos. 12 minutos de vídeo. Ok. Trabalho o PC. Legal. Um refrigerante pra acompanhar. Eu não entendi o que ele quis dizer. Então ele tirou a tampa de sua cabeça e se inclinou na minha frente. Eu o agarrei e... Pera aí. Deixa eu só ver o que vai vir aqui, mano. Não, vocês vão ver junto comigo. Se tiver... Ah, mano. Que medo disso aqui, velho. Comecei a beber seu líquido espesso e açucar... Ah, pelo amor de Deus, Bruno! Por que você põe isso aí? Olha a boca dele! Era tão gostoso. Ah, para com isso aí, mano! Aí, tá vendo? Deixa eu... Assim que sair dessa cena eu volto. Pronto. Começou a tremer e espumou. Ah, para. Estou na minha cara. Não tem como. Nossa, Dolin. Tão rápido. É que você é muito gostoso, amor. De repente, eu senti um enjoo. Não estou me sentindo bem. O que está acontecendo... É seu presente chegando. Ah, não. Cara... Quando ele disse aquilo, eu vomitei na mesa. E dentro de mim, saiu um dolinho bebê. Achou que eu ia embora sem te dar um presente? E eu fiquei maravilhado. Não podia ter presente melhor. O bebê era lindo. Eu não queria chegar nesse nível. Eu não queria atrapalhar um pouco aí da... Da noite de vocês, eu diria, né? Então, o que eu posso fazer é me desculpar. Porque agora já foi, né? Se fosse em vídeo... Ó, dá uma censurada. Dá um blur aí e tal. Que a gente depois, ó... Manda... Manda ir pra frente aí. Mas agora... Treze minutos. Mas a questão é a seguinte, mano. Tá oito e cinquenta ali? Quando der treze, vai acabar a live? Aí acho que não dá, né? Aí eu acho que não dá. Não, não tem como, mano. Tem muita coisa pra ver ainda, ó. Tem mais... Tem mais vinte minutos de compilado aqui, mano. Não. Vambora. Aí isso eu já vi. Eu sou pobre, já sou feliz. Será que se eu fosse rico, já estava morto. Já morto. Ouvia muito quando eu era criança, hein? Essa daqui... Eu dormia ouvindo essa. Minha avó cantava, é... Caraca, até me lembro um pouco da infância. Eu adoro. Vambora. Eu não, meu Deus, eu já estava aqui na beirinha da lareira. Tomando aqui um todinho, comendo um cu. Hoje... Qual que é o nível? Eu vou perguntar aqui pro Bruno. Ele até mandou mensagem aqui. Cadê ele? Ah, o Bruno mandou áudio aqui. Pera aí, mano. Amigão. Se tu não rir dos meus melhores vídeos que eu selecionei a dedo, eu vou aí raspar a sua cabeça. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Tem gente vendo aqui. Tem quarenta mil pessoas aqui. Se eu não me venho botar coisa pornográfica, mano. Pelo amor de Deus. Se tiver, você já me fala qual que é o minuto que eu pulo, mano. Olha as ideias, cara, mano. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma mussarela boa, simples e barata. Com ingredientes que você pode ter na sua casa, adiciona 200 gramas de mussarela. Nossa, tá cortando demais, né? Tem uns que são muito quadrados, tem outros que são muito finos. Mas tá escrito aqui, ó. Adicione 200 gramas de mussarela. Adicione, tá escrito, tá? Mais ideia dele, né? Olha o jeitinho. Vixe, a novela que estraga a humanidade aí. Eu falo que vocês têm que tomar cuidado com isso aí, ó. Vocês têm que tomar cuidado. Vai aprontar coisa boa. Que tipo de coisa boa? Bom, tem várias coisas boas aí também, né? Maldade tá na mente de cada um que tá vendo. Vamos a 14? 11 minutos de vídeo. Vambora. Seja o que Deus quiser. Começar a andar no mototáxi agora. Dá o colete pra ele. Olha aí. Vai sustentar a família. Dá o colete pra ele. Vai sustentar tua família agora. E dá o colete dele. Olha ele, não. Isso, senhora. O cachorro não queria tá aí nunca na vida, ó. Vai virou mototáxi. Vai sustentar teu filho. A mulher tá grávida. É o bicho. Jonão. Jonão. Jonão, vem ver se você consegue fazer uma dessa também. Olha. Será que ele tá mijando de novo ali fora? Só um minuto. Sumiu. Esse é o medo. Quando ele some, quando ele passa da sala ali e fica lá sozinho ali na sacada. Homem-Aranha. Ah, esse é o trailer novo que saiu ontem, mano? Eu vi. Eu vi. Não apareceu. Não apareceu. Como que ele chama? O Tobey Maguire. Eu sabia que eles iam fazer isso, mano. Tinha certeza. Por isso que não tem como confiar na Marvel, mano. Manda salve, Ted. Não, não, não. Depois, só. Tomade. O cara escreveu Tomade. Beleza. Caraca, vocês só comentam o emoji de Tomate. O que vocês têm contra mim, mano? Para. Não. E tem alguém que você gostaria de ser amigo ou conhecer e não conheceu ainda? Existe alguém? Gente, uma pessoa... Ah, eu vi isso aí, mano. É do Tim Maia. Não vou rir que eu já vi. Eu ouço todas as músicas, que eu sou muito fã. Que eu tenho um carinho assim que ainda não deu. A gente não se cruzou ainda. É o Tim Maia. Todas as viagens que eu fiz, todos os famosos. Tim Maia. Que eu morro de vontade de conhecer. Aí o bola... Então, assim, eu já falei com o meu assessor. Eu falei, vamos... Não entendi. Querida, o dinheiro ainda não vai para o céu ou para o inferno. Ainda não descobriu. Eu não entendi. O que aconteceu, gente? Que maravilhoso. O que foi? Ele morreu? Ah! É! Que maravilhoso. Vamos avançar. A piada era essa, tá? Ela é... Ela fez piada, galera. O Tim Maia morreu. Ela sabia. E fez uma brincadeira ao vivo. Todo mundo riu. Eu rio aqui agora. Fiz a vinheta do Porta dos Fundos. E segue o baile. De quantos ele morreu? E não acaba mais. Opa! Passando a atenção pra caralho. Daqui a conheceu o Tim Maia. Estão chegando na minha casa. Ah. Levei um susto. Ah! Esqueci que não posso rir de besta, mano. O que tá acontecendo? Nossa! Nem era... Ai! É que eu rir de fofinho que ele é, ó. Que hora, meu! Você vai ficar brisa aí. Olha o cabelinho dele. Emo também. Olha o dentinho de piranha dele, ó. Olha o dentinho dele. Vivica! Seu olho vai sair pra fora, meu. Vai pra dentro. Bonitinho, mano. Às vezes eu deixo a porta ali da sacada entreaberta. Aí o Johnny fica assim, ó. Na sacada assim, mano. Esperando abrir. Ele fica desse jeito assim, mano. Coitado. Vamos lá quanto? 14? 15? Vai acabar o vídeo. Não tem como. Não tem como. Essa regra não vai funcionar mais. Vai pra dentro, Gabriela. Vai pra dentro. Tá faltando as frases do editor na live. Exatamente. Completamente. E os... Também, né? Que é o inverte. O cara coloca em absolutamente tudo. Hum. O que é isso? Putz. Eu queria entender o vídeo, mano. Por que o pássaro simplesmente não fez a função... A única função que ele tem, que é voar. Ele não bateu a... Vixi, olha o It. A coisa onde que ele tá, ó. Depois que pararam as gravações, ó. Ficou sem emprego. Ele teve que ir aí, ó. Em cima do paredão. Hum. Quem é? Eu já ia, o senhor? O que é isso? Ah, mano. Não foi risado. Não foi risado. Não foi risado. Entraga! Hum. Nossa, que delicado, olha. Quando eu digo que eu quero uma entrega VIP rápida, é nesse nível aqui, mano. Que já vem com arroz tudo mexido, com feijão, do jeito que eu gosto mesmo, mano. Eita, coisa boa, iFood. Vamos a... Vamos a 16. Galera, me ajuda aqui, mano. Qual que é a regra agora, mano? Porque se passar aqui, o vídeo não vai acabar. Não quero acabar a live agora. E aí, mano? O que que eu faço? O que que eu faço, mano? Eu vou fechar, então. Não vou acabar, não. Pode deixar, tá? Ana Beatriz X 4712. Pronto. Ó, a partir do momento que eu fechar aqui, ó. Ouviram isso? É o som das regras. Indo embora. Agora eu tiro o notebook aqui. Boto essa luz pra cá. Pronto. Agora o meu toque respirou legal. Aí, gente, ó. Nesse momento, todo mundo fora da água. Na praia de São Gonçalinho, por alerta de tubarão. Tubarão, ó. Ninguém na água. Simplesmente só o filho da puta do meu filho. Legal, né? Como as mães se amam. Como elas se adoram, né, mano? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Porque eu tô vendo que a maioria dos vídeos estão meio quadrados e não tão retangulares. Deixa eu aumentar aqui. Eu aprendi tudo hoje a mexer. Olha, já tá subindo e descendo tudo errado. Já bota aqui, ó. Assim. Pronto. Já melhora? Aqui, acho que já melhora. Vambora. Vamos a 16? Sei lá, deixa eu falar, tá? É legal. É legal falar. Vamos a 16 minutos. A live já tá com 40 e eu tô aqui, hein? Ó. Micro-ondas. Pra quem não tá enxergando. Micro-ondas. Ah. Olá. Ah, velho, que merda. Vamos a 17? Vamos? Só pra ter? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, mano. Aumentar um pouquinho mais aqui. Ô, Jesus, amado. Pera. Aqui, ó. Desse jeito tá bom demais. Agora eu me jogo um pouquinho pra cá. Puta que live. Que live. Profissional. Vambora. Sub-zero gelo. Scorpion fogo. Exterminador robô. Rambo. Tiro. Bomba. Tiro. Tiro. O que o Leon tá fazendo? Metralhadora. 1.5. Isso é uma cutscene do Resident Evil 4, mano? Eu não lembro disso agora, hein? Puta, eu preciso jogar de novo. Tem que sair o remake dele pra eu jogar. Já saiu, já? Pesquisa aí, Luanzo, aí depois. Mania, mano. Caramba, velho. Por isso que é difícil fazer live, que eu não gosto de ficar errando. Olha lá ele. Abre o lanche aqui do McDonald's, Luiz, pra gente já ver. McDonald's. Não tem nada? Você vê que não tem nada? Puta, não vai ser, né, mano? Não vai ser, né? Puta, não vai ser. Eu vou ficar triste por ele. Era um pão francês, mano. O moleque come todo dia, tadinho. Eles só queriam um Big Mac sem picles ali, sabe, mano? Aquele queijinho cheddar. Uma carne de hambúrguer, sabe? Negócio assim, molhadinho. Um pão com pão ali. O cara, foi lá em cima, não era aí. Entendeu? Não é mais, mas a gente diz, é porque daqui a pouquinho, ele saiu correndo. Correndo. Vamos todo mundo dar risada no chat aqui, só pra deixar ele um pouquinho mais... mais feliz e inclusivo aqui, tadinho. Caralho. Você vai entrar na minha casa, cuzão. Você tá entrando na minha casa, viado. Olha aí, rapaziada. Entrando na minha casa. Aonde os dois reais pra mim, padre? Caralho. Vamos esse... Vim pegar o lanche aqui, ó. Quem brota do nada. Ah. Do nada, viado. Esse cara brota. Eu acho que ele fica esperando eu sair aqui fora, tio. Arruma um e cinquenta aí, parça? Cusão, eu vou dormir. Arruma um e cinquenta pra mim, parça? Arruma um e cinquenta pra mim, parça? Eu não tô acreditando nisso. O cara foi suave, porque ele pediu um e cinquenta. Porque tem uns malucos, quando você dá um e cinquenta, ele olha assim, ó. A gente olha pro carro, fala, mas peraí, só um e cinquenta? Você vai dar só um e cinquenta? Eu tô te olhando aí, você tá dentro de um carro, pô? Tá dentro de um carro legal? Pois daí ele já vem com o preço fechado. Um e cinquenta, você dá um e cinquenta, ele vive a vida tranquilo, pô. Legal, gostei. Gostei desse maluco. Gostei dele. Não dou risada com o Travis Scott depois de tudo que aconteceu. Tô de mal. Olá, Pele. King of football. Olá, Mark. King of football. Zap, zap. Que isso? Que isso, Bruninho? Você tá fazendo piada com o gêmeo ciamês agora? Depois que eu aprendi na prática o que que é, agora... Meu Deus do céu, mano. Deve ser legal. Ser amigo deles. De algum... Aí, tá vendo? E a frase do dia é... Se Jesus, de braços abertos, não agradou a todos, imagina eu. Braços cruzados. Uou! Meu le... Uia! Uia! O pastor tá comendo as meninas. Continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida! Que que é isso? Que que é isso? Ela simplesmente olhou pra todo mundo e falou... Eu tô sendo corna mesmo! Eu sou corna, ele me trai, vocês não tem nada a ver com isso. Não era melhor só ter ficado quieta? Calada? Já tá tudo errado o pastor fazer isso aí. Ainda tem que ficar expondo. Que é corna... Tô de errado. Tô de errado. Por certo, meu nome é Turbo. E me masturbo. Para com isso aí, mano. Tem criançada aí, mano. 50 mil criançada. Não. Quantas criançadas tem aí? 15 mil criançadas, o resto tudo adulto. Tá no trabalho ainda, fazendo hora extra e tá assistindo a live, né? É o carro do ovo passando aqui na sua rua. É o carro da rua passando no... Caralho! Ai! Imaginei aqui, deu aquela leve dor que sobe aqui um pouquinho. Vocês estão ligados? Doutor Estranho enfiando o feitiço no... Multiverso. Homem-Aranha Vascaíno e o Homem-Aranha Flamenguista, bro. Pera aí, separa aí, mano. Separa aí. Qual que é o Tom Holland? Qual que é o Tobey Maguire? Qual que é o Andrew... Ajuda aqui, Dudu. Ajuda aqui, Dudu. Qual... Qual... Quem que é? Olha. Olha onde que tá o Homem-Aranha. Essas... Olha, mano. Que que é isso? Que situação? Eu não gostaria que tivesse uma situação dessa, mano. Cadê o Doutor Octopus também pra ajudar, dar um jeito nessa situação toda? Be careful. Be careful. Don't fall. Don't fall. Don't fall. Be careful. Não. Gritos extremamente cortados. Não, não é esse o nome da página. Gritos cortados extremamente perfeito. Gritos perfeitos... Não. Gritos cortados perfeitamente... Gritos... Gritos perfeitamente cortados. Pronto. Cheguei onde eu queria. Ah. Puta que pariu. Que que ele... Segue. Não, mano. Não, 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 não. Mira, Sinitsu. Tu não sabes cocinar uma maruchan. Mira o que eu sei fazer. Mira. Assim se cocina uma boa carne. Que cheguei. Ah, vai dar... Olha, olha. Olha, o Bruninho. Eu já tomei strike por causa disso, hein, mano. Por causa de fogo. Já tomei strike por causa de fogo. O YouTube não deve estar assistindo a live também. Ah. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, galera. Cai uma cascavel no braço do cara aqui, mano. Ela já tava... Ela só esperando. Ele viu ele... A cobra viu ele setando a câmera. Falou... Quando esse filho da puta chegar aqui? Ele vai ver que ele vai... Mãe, onde tá a tampa? Puta merda, mano. Aqui tá... Aqui, 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 aqui. Mãe, onde tá a tampa? Mãe, que tampa? Filho tentando segurar a frase. Ah. Peraí, Gabriel Monteiro. Já já cê fala, mano. Ah. Puta. Algumas diferenças. Desse barranco. Ah. Do lado pra outro, usando essa vara. Ah. Ó, altura. Mano, você nunca... Ó. Pausei aqui. Comenta aí no chat o que vocês acham que vai acontecer. Esse é um dos vídeos que, assim, você nunca sabe. Você nunca sabe. Que poderia ser qualquer vídeo normal. Algum videozinho rural. Que o cara vai mostrar a plantação dele. Mas alguma merda vai dar. Senão, não tava aqui. Senão, não tava aqui, mano. Eu acho que vai... Eu acho que ele vai cair. Vai cair. É... E bater a cabeça no barro. Igual aquele vídeo do Tiringa. Que o Charles pega e bota a cabeça do Tiringa assim, mano. No barro. É exatamente o que vai acontecer. Vai vendo, ó. Vambora. Vambora. Ah. Vamos. Sabia. Parabéns, mano. Caramba, você foi demais agora. Ele vai cair. Ainda bem que o YouTube tem 6 horas de delay, mano. Que daí vocês não me deram spoiler. Vou. Esta caixa de correio está perto do Groove. Entendeu? É, Groove. Não tá, não. O quê? A caixa de correio acabou de andar. Elmo. Caixas de correio não andam. A caixa de correio andou. Meu Jesus. Quando a criança é fã do Blue Man, da Tim, mano. É isso. Maior fã da Tim é essa criança aqui, mano. Cristo amado. Parece um ETzinho. Vamos lá, mano. Vai estar F que atira. Ah, vai tomar. Puta, mas, ô. É o F que entra no carro mesmo, mano? No GTR pera o F. Puta, botão ruim, né, mano? É o E. Tinha que botar no E. Nossa, eu pe... De longe eu pensei e falei, carai. O cara com uma anilha de 50 quilos no quarto, mano. Pra fazer supino. Mas não, é o ventiladorzinho. Hã. As ideias dele, ó. Ah, ele vai apoiar no colchão, mano. Que é... Que é mole, ó. Ó, ele acha que vai suportar. Olha, ah. Olha lá. Eu já quebro a porta também. Olha a situação, mano. Era pra fazer uma brincadeira e ele destruiu o quarto dele, mano. Que fofinho. Isso é o... É... Ouriço? Que fofinho. O que o cara morre? De graça, ninguém... Ele nem se sentiu ameaçado. Por que que ele mordeu? Fala, Brunola. Eu simplesmente... Eu morri de rir com esse da caixa de correio. E tu mete apenas um sorrisinho. Não, agora que você falou que riu, Brunola. Agora me veio a graça. Já, já eu volto lá, tá? Vou... Eu não vi direito, então. Do... Frisa! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Frisa! Ó, ele aí, ó. Falando nele, mano. Aí o barbeiro começa a gravar e você não sabe o que fazer. Nunca aconteceu comigo, mano. Aconteceu sim com o Felipe Guimarães. Ele gravava. Mas aí a gente fazia um daily vlog e ele era tranquilo. O problema é quando ele fica naquele spray, mano. De água que não para mais. Você quase morre afogado, mano. Já tá... Mano, já tá caindo aqui, ó. O pingo d'água aqui, ó. Tudo aqui na roupa e ele não para. Ele é assim, ó. A vontade que dá é de pegar um... Um negócio aqui, ó. Como que chama? Os caras esquecem a palavra que todo mundo usa. Balde. Aqui, ó. Pronto. Molhou minha cabeça. Vamos. Se quiser a da próxima, a gente faz na piscina. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Ah, pra desentupir. Desentupir a parada, mano. Niojão. Ó o peixe. Mano, vai matar o peixe. Não, tem gente que não... Tem gente que não merece as minhas palavras. É, amigo. Você pode levantar, por favor? Se não for pedir demais. Eu não quero ficar sentado o jogo inteiro. Aí, ó. Tá vendo? Olha isso. Pô, Alan. Aí, assim, não tem como te defender. Não tem como te ajudar. Não tem como fazer nada, mano. O cara é tetraplégico aí. Se ele levantar, aí que seria um... Aí que seria diferente. Puta. Segue o baile aí. Segue o baile. Desbloquear o telefone primeiro. Quem que tá falando com ela? Tô aqui reagindo. Vídeo engraçado. Ela fala. Você tem que desbloquear o seu iPhone primeiro. Eu nem quero usar o meu celular. Eu nem quero usar o meu celular. Onde está o cu? Quero que os caças deem cobertura aérea e mande os Black Rocks pegarem aquele cu. SÓ! Olha, tudo é isso. Tudo é... Falar é nada, mano. Tá ali. Ok. Sato, escuta. Você é um soldado, tá? Hum. Você tem que levar esse cu. E entregar para os militares. Se enquanto distraímos os robôs. Me dá o cu. Segure firme o cu. Você arriscou sua vida para proteger o cu. Se eu não derrotar Megatron, você deve colocar o cu no meu peito. Não tinha lembrado dessa cena. Faz tão tempo que eu assisti. Não tinha lembrado dessa baixaria, mano. Dentro do cine... Olha. Eu nunca mais vou assistir Transformers. Coloque o cu no meu peito agora. Mano. Ah, olha aí. Não. Aí sai do Transformers. Querendo o negócio de um ser humano. Que não vai nem fazer cosquinha. Aí pula para uma criança com uma camisinha. Esse daqui não vai. Esse daqui não vai para o vídeo. Esse daqui não vai para o vídeo. O YouTube não está assistindo a live. Não vai dar nenhum strike, se Deus quiser. Olha aí, ó. Graças a Deus que eu não dei play nesse aqui. É que mexendo com o fogo já me deu strike uma vez. Não. Olha aí. Pronto. Aqui pode. Senhorinha de idade, está tudo bem. Que vira e tem aqui? Deixa eu ver, pai. Nota de 700... Ah, 200. Nossa. Exagerei um pouco. Olha, gente. É que tinha três pixels na tela. Aí não deu para a gente entender muito bem. Mas ok, mano. Com apenas uma colher, você vai conseguir descascar a laranja. Como assim? Olha só. Você vem aqui, ó. Pega uma... Velhíssimo tutorial, mano. É que para descascar com a colher, você só vai precisar de uma faquinha. Mas aí depois que você cortar, você já vai tudo com a colher. Olha aí. Olha aí. Olha a árabe, ó. Olha. Eu não sei se ele está falando árabe ou se ele teve uma paralisia facial. Na hora que a cor... Deixa para lá. Quero ter um macaco. Gritaria dentro do carro. Macaco é um bicho engraçado. Eu vou ter macaco, mano. Eu vou ter todos os... Vocês vão ver. Eu vou ter todos os animais que vocês imaginarem. Na minha fazenda em dois mil e... Dois mil e trinta e seis. Presta... Mano. Se até lá eu estiver vivo, vocês vão ver. Suco de laranja. Oxe. Quem ficou do tosse na geladeira? Hã. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, tem muita informação nesse vídeo. Primeiro, quem é que enche o copo até aqui? Até o limite. Cara, se... Mano, o cara tem que ficar noventa graus. Se ele mexer, vai cair tudo. Aí depois tem uma criança no armário. Olha, eu não quero nem saber também. Macaco. Eu vou ter o macaco. Vocês vão ver, mano. Talvez eu não tenha, não. Às vezes eles são meio folgados. Três meses que eu tô tentando tirar essa carta daqui. Eu não tenho que ir. Eu não sei. 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 Genial, mano. Genial. Ai, por que eu dou risada nesses bagulho? Entendi. Foi nada também, mano. Por de Deus, meu nobre, eu desisto Saiu o God of War dublado agora? Os God of War antigos? É o que? Deixa eu até aumentar aqui Ah Ah, o Kratos tava streamando aqui, ó Ah Ah, é sketch Vamos ver Ah, não, não, não Não, não, não Não vai imaginar nada disso, mano Não vai imaginar nada Vai ser outra sketchzinha daquelas, mano Vai ser, né Igual do Transformers Eu já vou pedindo desculpa já Já vou me adiantando aqui pedindo aquela desculpa E aí Seja o que Deus quiser Mões Morra, sucumba, Kratos Vem cá, vem Ok Venha, meu nobre Vingança Aprende no Draco Aprende, filha Eu só vou tirar Chega de violência Chega de briga Essas coisas eu não consigo apoiar E não acaba não Ó, não acaba nunca esse vídeo aqui, ó Cristo amado Deixa eu ver aqui Como é Bom, a melhor escolha foi ter Escolhido tirar mesmo Vai Aí, pronto Tamo livre Relaxa Deixa eu só ver a última cena Não tem condições Não tem condições Segue o baile Jogando o Way fora Nossa Agora você vai ver um monte de Ai, entendi 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 O meu nobre Tá fazendo assim, ó Tic Tic Cês tão ouvindo isso, mano Cês tão ouvindo isso Ah, porque tá chovendo Puta Vambora Vai Repolho não, véi Pô, bagulho pra se pegar Casimiro, eu adoro o Casimiro Que esse cara tem que botar repolho no hambúrguer, cara Ah Rodou Isso é pra quê? Ah Pra limpar? Transformou em verde Eu não prestei atenção no que tinha ali Era roxo e ficou verde, né? Normal Quem não entende de culinária Às vezes não compreende Era o touro mecânico Pra o meu aniversário Mas eu esqueci que minha família é doida Ah Minha tia não conseguia subir no touro O meu cunhado foi ajudar Que que é isso? Olha 53 anos de idade Não merecia tá passando por isso, tá? Não merecia Ela só deveria sentar na mesinha dela Tomar aquela cervejinha Pegar petisquinho de carne Mas não isso É o Zé Gotinha? É assim que vai Que vai Que a gente vai Ensinar pra criançada vacinar, né? Olha lá Soltando um breguinha funk É isso Pronto Criançada, se vacinem, tá? Inclusive Só vocês que tá faltando, tá, mano? Acabei de perder minha conta É ele, o Júlio É ele Minha conta É mesmo Que tem a boquinha pra frente assim, ó Caramba, é o Júlio, mano O Júlio Nagai Tá bicharada no cocão Vai Quando minha namorada fala que eu tenho Ignora, tá? Ignora aqui, ó Ignora Ignora, tá? Essa frase aqui Ela nunca vai falar isso, tá? Quê? Nunca vai falar isso Entendi Aí você pensa Ué, mas peraí Ela já viu dos outros? Dizem que esse efeito Mostra com quem você se parece Então vamos lá Vai Para de rir de anão, gente Por favor, vamos respeitar Aqui é uma live também Que a gente tem que Apoiar a inclusão, pô Você não vale nada Nossa, o cara ri Por que eu ri de meme De BenTV 2021 Novembro Peraí, peraí Sai do mesmo Deixa eu ver uma ideia, né? Vai, mãe Arrasa Mano, você viu o sapinho? Ele pula igual um ser humano mesmo, né, mano? Sapinho pulando igual um ser humano Olha isso aqui Olha isso aqui Parecia um pouco da extensão do vídeo Que a gente tinha visto antes Peraí, um pouquinho antes aqui, ó Trava, velho, C Parabéns, ó Me ajudou legal Olha ele pulando aqui Igual uma criancinha pequenininha Professora, só não vai sair da sala Quando a mochila da Ana Clara aparecer A galera que vendeu a mochila dela Durante o recreio Meu Deus Acontece esse tipo de mercado Na escola de vocês, mano? Tráfico de mochila? Isso nunca aconteceu lá Graças a Deus Credo Ah não Não me venha com fogo, Bruno Não me venha com fogo, Bruno Não me venha com fogo 59 mil pessoas assistindo Oi 59 mil pessoas Eu só vou tirar aqui, tá? Do fogo Porque eu quero evitar que meu canal Vá pra vala Opa Mais um Mais um vídeo de Eu falo anão Mas não é anão que fala, né, mano? Eu não sei o nome Do jeito respeitoso De falar anão Eles têm força Vai achando que eles não têm força Eles têm O cara é maldoso, né, mano? O cara é maldoso, velho Putz, você não Eu senti a dor daqui, mano Tadinho do véio Tá vendo? Vai comer caranguejo Vai Vivo Vai, besta Vai Olha o outro Não, não Ai, velho Morro de medo Com esses negócios de criança, velho Olha o carrinho Ai, isso aqui já Putz, já aconteceu comigo Esses carrinhos, né, mano? Que você põe pra trás Aí depois Só que você põe no cabelo Meu amigo É tesoura Olha lá Eu tô Nossa Essa criança sou eu, velho Ah, moleque Pessoal um bonequinho, ó Ficou legal Normal, normal Para Para, engole o show Putz, isso aqui Vai aparecer o bichão na cara da vela Vai morrer aqui no vídeo Acompanhar o pontinho azul Até o final do labirinto Pontinho azul Não vai nunca Vai, olha embaixo Ó, olha Ela acha que é touch A TV nunca foi touch Nunca deu certo Ela relar e aparecer alguma coisa Agora ela cai numa presepada dessa Ó Ó Ó a cara dela, tá É assim que os velhos enxergam, né Os velhos acham que é Fazendo assim, ó Colocando um pouquinho pra cima A gengiva assim, ó Você consegue enxergar mais Olha lá Desse jeito Ó Isso Vai aparecer o demônio na frente aqui Ó Quer ver? É aí que ela vai É o infarto, ó Devagar Tô sem de falar Ó, quer ver? Olha Prestando atenção Toque, 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 Didi Não sei Me pareceu um pouco Me pareceu levemente feio Rapaz, ele está testando Tem Nossa O que que é isso aqui? O que que é isso? É a mesma função Com outro medicamento Olha Tá no governo lá, né Tava lá dentro Lá da Câmara dos Deputados Ó Se bobear Posso criticar a política aqui também Tá? Vocês não me esperam Pessoal Vocês vão ver O pau vai corar Que isso? Cadáver? Ah, não Que que é isso? Olha Olha, pra quê? Por que que tem dois Um em cima do outro Na cozinha? Pensa Vê se há necessidade Tem que ver isso aí Se há necessidade Ó Ó lá Olha O que que eles estão querendo? Eu não tô entendendo Pra quê? Ó Opa Música com copyright Deixa eu dar uma olhada Vou falando em Enquanto isso Só pra Lir Não Não entendi Não sei Não peguei Não peguei Aquela ali não peguei não Ó os meninos Tem mais grão de areia Na terra Do que planeta no céu Não É não É Tem mais grão Tem mais grão Monarque Pode ser Pode ser Tem vários planetas mesmo Tem pra base de um bilhão de planetas Tem mais grão de areia Não, mas pode ter mesmo, né? Que a gente não descobriu ainda Vou pesquisar depois Tem mais grão de areia na terra do que estrela no céu Tem mais grão de areia na terra do que planeta no céu É isso, é isso Grão de areia no céu do que planeta na terra Não A frase que eles estão querendo dizer é a seguinte Tem mais grão de areia na terra do que planeta no céu Tem mais grão de areia no céu Tem mais grão de areia na terra do que estrela no Não, tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra Pode ser também Tem mais grão de areia no céu do que no planeta na terra Acabou 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 Ah, acabou Família, então foi isso Esse, agradeço demais 60 mil pessoas aqui Não poderia ter estreado melhor aqui minha live Com tanta gente legal me acompanhando Então, fico feliz demais Agora, ó, coloquei até trilha sonora Tô profissional, né? Olha aqui, peraí, vou até abaixar um pouco Eu agradeço muito Muito, muito, muito por vocês estarem aqui Amanhã tem vídeo normal Programação normal E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham ficado felizes aí Por pelo menos 56 minutos Nunca pensei que eu fosse dizer isso Então, um beijo pra vocês Até amanhã Tchau